O nosso repórter Michael Rios conversou com o Auricélio Brito sobre a operação Carro-Pipa. O Auricélio havia participado com a gente semana passada, trazendo uma informação preocupante que diante da falta de recursos, de repasses por parte do governo federal, a operação Carro-Pipa ameaçava exatamente paralisar por tempo indeterminado por falta desses pagamentos. Muitos dos motoristas, muitos dos envolvidos nessas rotas, nesse processo da operação Carro-Pipa não estavam com o recurso assegurado e a sinalização do governo é de que não havia previsão. Só que teve uma informação nova, obviamente, diante da mobilização política, porque tem muita gente que depende única e exclusivamente desse abastecimento. Eram mais de 100 mil famílias, 100 mil pessoas que seriam afetadas aqui no estado do Ceará. E tem uma informação nova e o Auricélio repassa aqui no nosso Jornal Integração. Por falta de recurso, há um risco de a operação Carro-Pipa, que abastece vários municípios do Ceará, paralisarem com as rotas. Inclusive está o município de Itapajé. Eu converso com a Auricélio Brito, coordenador da Defesa Civil no município. Auricélio, qual a situação que você pode estar passando para os nossos ouvintes e internautas em relação a essa situação? O Itapajé, nesta segunda quinzena de outubro, a operação Carro-Pipa poderá paralisar o município por falta de verbas federais? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Atitude. E uma boa tarde aí ao pessoal da zona rural, a população da zona rural, que são abastecidos com a operação Carro-Pipa. Esse programa aqui é de grande valia, esse programa que traz esse líquido, essa água, que é água, que é um líquido tão precioso para a zona rural. Infelizmente a gente teve uma informação dessa paralisação por falta de recursos, não só em Itapajé, mas 21 municípios, gerando aí em torno de 110 mil pessoas que iam ser, e foram e estão sendo prejudicadas por falta desses repasses. Estive ontem em Fortaleza, na décima região, conversando com o coronel Souza Holanda. A gente foi, até então, os coordenadores das outras cidades, dos outros municípios, estavam fazendo contato via telefone. Eu fiz diferente, eu fui até a décima região, conversei pessoalmente com o coronel Souza Holanda. A informação que ele repassou, que ele disse que até segunda-feira, a próxima segunda-feira, próximo agora, ontem foi o último dia do abastecimento, do abastecimento do mês de outubro, por conta da paralisação por falta de recursos. Mas esse recurso já foi normalizado, foi algo em torno aí de, se eu não me engano, 37 milhões que foi repassado, não, 138 milhões que foi repassado, para que desse continuidade, esse programa da Operação Pipa e Itapajé vai permanecer com essa Operação Carro Pipa. E já tive uma informação boa, já comunicaram que hoje os recursos já iam estar em caixa, eles estão confeccionando as planilhas, para dar continuidade. Eu creio que segunda-feira, da próxima semana, já esteja legalizado, e os pipeiros da Operação Carro Pipa do Governo Federal já estejam levando essa água à população da zona rural do município. Os habitantes dessas zonas rurais, onde a operação atende, podem ficar tranquilos que o recurso está assegurado? Sim, segundo informações diretamente do quartel, da décima região, do quartel da Operação Carro Pipa, que é do escritório da Operação Carro Pipa sobre o comando do Coronel Souza Holanda, ele me garantiu que a partir de segunda-feira, esse recurso já estaria totalmente em conta, e os pipeiros estariam aptos a fazer essa entrega, e todos esses 6.602 pessoas que necessitam dessa água diariamente na zona rural, podem ficar despreocupados, que a Operação Carro Pipa vai continuar. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar dando essa explicação a essa população.